Tão dizendo que a moda agora é consumir Clean Label. Clean Label? Vem cá, deixa eu te contar o que isso quer dizer. Parece nome de coisa gourmet, mas é bem mais simples que isso. Se você acha que tem um quê de comer bem e sem culpa, achou certo? Mas não é só um quê, não. É o pacote inteiro. Clean Label quer dizer que na receita só vai coisa boa. Nada de aditivos químicos e nem conservantes artificiais. E tem mais. O rótulo é super fácil de entender. Como esse aqui, ó, dos novos pães da Nutrella, que só tem ingredientes que você já conhece e que fazem bem pra você. Entendeu?